Bom dia pessoal tudo bem com vocês? Hoje estamos indo no primeiro encontro de antigos do grupo de Barros Antigos da Slow daqui de Sertãozinho o evento será lá na prainha de Sertãozinho, daqui de Sertãozinho espero que vocês curtam esse vídeo vários grupos que possuem carros antigos viram até Sertãozinho galera de moto também foi convidada hoje estou acompanhado da minha sobrinha Maria aqui Tchau, tchau. 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 Valeu. Bom dia. E aí, tudo bom? Bom, chique. Ele tá vindo aí, ele vai te orientar ali, ó. Tá, beleza. Depois de parado lá, nós ainda vamos pegar, ó. Vou dar surpresa pra vocês, porque é dois capacetes aí. Ah, beleza. E aí, pessoal, agora chegamos aqui no evento. Olha aí quanto carro já tem. E tem mais ainda por vir aí. Legal, né? Aqui é a prainha de Sertãozinho. Ponto turístico aqui. Muita gente da região vem aqui. Quem quer curtir um lugar sossegado, fazer uma caminhada legal, vem aqui, ó. Muito legal. E a entrada é grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O evento só está enchendo de gente. eu sou o Renato do Agas de Cristo Sertãozinho pra quem não sabe é um motoclube cristão aqui em Sertãozinho bom, se vocês quiserem saber mais nós temos o nosso Instagram que é Agas de Cristo Sertãozinho e nada mais, né queremos aqui agradecer a Deus por ter realizado este grande evento então independente de fé de religião eu quero fazer uma oração aqui para abençoar este grande evento Senhor querido Deus obrigado por este grande evento obrigado por cada um que está aqui presente Senhor obrigado por ter feito possível a realização deste evento Senhor abençoe a cada um que trouxe sua contribuição para a realização deste evento para aquele que está vindo aqui para realizar este evento e que o alimento arrecadado possa suprir as necessidades daqueles que mais necessitam obrigado Senhor por este grande dia Senhor que venha abençoar hoje e sempre a cada um que está aqui eu que lhe peço em nome de Jesus amém tem espaço até para bicicleta tem espaço até para bicicleta olha cada bicicleta linda olha que louco esse custo esse já está pronto para guerra olha 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 eu vi A gente vai na longa, vai na longa mãe pai, papai, papai É meu, parabéns Obrigado Que da hora, pai A nave, a nave Mais aqui A nave, a nave, aichtig Ó gonna rock A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL